Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para mais uma receitinha caseira de hidratação para os cabelos. É uma receitinha milagrosa, que é uma hidratação com chocolate. Inacreditável, né? Chocolate, aquele nescau, toddy, aquele achocolatado que você costuma colocar no leite. E o creme de leite, junto com uma colherzinha de azeite. Você vai fazer uma misturinha e vai aplicar no seu cabelo. Deixa o seu cabelo com movimento, com brilho. Fica lindo o cabelo. Vou mostrar para vocês como ficou o meu cabelo. Olha só que lindo. Tá vendo? Fica maravilhoso, gente. Eu super indico para vocês hidratação caseira, porque faz muito bem para o cabelo. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo mostrando como estava o meu cabelo antes dessa hidratação. Logo depois eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como você hidratar esse cabelo para ficar assim bem definido e com bastante brilho. Gente, porém assim, eu não indico essa hidratação para pessoas loiras, tanto homem quanto mulher. Por quê? O achocolatado é escuro. Caso você seja loira e faz essa hidratação no cabelo, corre o risco de seu cabelo ficar manchado. Entendeu? Então por isso eu não digo para pessoas loiras, mas morenas, fiquem à vontade. É maravilhosa essa receita. Então se você quiser ver como faz essa hidratação, continue assistindo esse vídeo e vamos lá comigo. Para poder fazer a hidratação de chocolate, a gente vai precisar de chocolate em pó da sua preferência. Vamos precisar de azeite de oliva extra virgem. Vamos precisar de creme de leite. Uma máscara de hidratação de sua preferência, a que você já tem costume de usar. E um potinho de plástico para fazer a mistura, tá? Nós vamos começar como? A gente vai começar colocando aqui a máscara de hidratação no potinho. Depois vamos colocar uma colher de sopa... Não, desculpa, gente. Vamos colocar aqui primeiro o chocolate em pó. Uma colher de sopa bem cheia, ó. Uma colher de sopa, chocolate em pó. Agora vamos para o úmido. Uma colher de sopa do azeite de oliva. E uma colher de sopa do creme de leite. Agora nós vamos misturar bem todos esses ingredientes para poder ficar uma mistura bem homogênea para aplicar no cabelo, tá? O cheirinho de chocolate é muito bom, gente. Olha só. Já está pronta, bem homogênea, bem misturadinha. Ela fica bem resistente, tá vendo? Fica bem grossinha. Agora a gente vai fazer a aplicação no cabelo. Bom, pessoal, já lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, ó. Que é o que eu estou usando no momento, tá? Já lavei normal, na água fria. E já desembaracei. Agora é só fazer a aplicação da máscara, tá? Pra fazer a aplicação da máscara, eu vou pegando aos pouquinhos, vou colocando na minha mão e vou passando no cabelo. Eu já separei aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Vou fazendo esse movimento por todos os fios, mecha por mecha, pra que a hidratação penetre nos meus fios e faça a hidratação e o cabelo fique bem macio e hidratado, tá? E vou fazer assim, ó. Pronto, pessoal. Já fiz a aplicação, ó, da máscara de hidratação por todo o meu cabelo. Perdi ele aqui em cima, ó. E vou deixar agir por 20 minutos, tá? Depois que passar os 20 minutos, eu vou enxaguar o meu cabelo e venho mostrar pra vocês o resultado final dessa hidratação maravilhosa de chocolate com creme de leite, tá ok? Vamos aguardar agora os 20 minutinhos. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hidratação caseira poderosa. Se você gostou, deixa aí abaixo nos comentários o que você achou dessa hidratação, se você fez, se você gostou. Lembrando, gente, que há vários tipos de cabelo, de repente no meu deu super certo, mas no seu talvez não dê. Pra você ter um bom resultado, escolha uma máscara de hidratação pro seu tipo de cabelo pra você ter um resultado melhor, tá ok? E se você gostou, curte aí bastante, compartilhe o meu vídeo. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí abaixo. E beijão no coração de todos vocês e até meu próximo vídeo.